Está marcado para este domingo, duas da tarde, o jogo das estrelas da Liga de Basquete Feminino. A disputa será no Parque Olímpico da Barra, no Rio de Janeiro, na Arena Carioca 1. O evento é gratuito e os ingressos estão disponíveis no site da Liga, lbf.com.br. Com novo formato, a Liga irá homenagear quatro treinadores, donos de rica história na modalidade, que irão comandar os quatro times do jogo. Ariusa Coraça, Antônio Carlos Barbosa, Antônio Carlos Vendramini e Edson Ferreto. Ao todo serão 32 atletas no jogo das estrelas. E antes do jogo principal, estão previstas várias atividades. Abrindo a festa, nove da manhã, uma apresentação de escolinhas de basquetes locais e um mini torneio 3x3, organizado pela Confederação Brasileira de Basquete. Na sequência, desafios de habilidades de cestas de três pontos e de enterradas. O jogo das estrelas LBV 2022 tem apoio da Secretaria Especial do Esporte do Ministério da Cidadania, com investimento de R$ 488 mil. A festa não aconteceu nos últimos dois anos em função da pandemia da Covid-19 e é a primeira vez que será no Rio de Janeiro. Da Rede Nacional de Rádio em Brasília, Adalto Gouveia.